O óleo essencial é produzido pelas próprias plantas. Através de milhares, se não milhões de anos, esses vegetais foram aprendendo a viver naquele meio ambiente e aprendendo os mecanismos de como sobreviver, como proliferar. Então, ao longo desse aprendizado, as plantas foram criando várias coisas. Foram adquirindo tais, tais, tais características e uma dessas características é o aroma e a produção do óleo essencial. Por exemplo, o óleo essencial de lavanda, ele é tão complexo quimicamente, lembra que eu falei da química no episódio anterior do podcast? Então, na natureza também tem química. Aliás, a natureza é só química, é uma interação química, é uma sopa de químicas. Então, a composição química de um óleo essencial é extremamente complexo. Extremamente complexo. É tão complexo que não dá para copiar no laboratório. É impossível de reproduzir o óleo essencial de lavanda no laboratório. Tão complexo que ele é. Então, por mais tecnológico que a gente tenha se tornado, o ser humano ainda não consegue imitar, e eu acredito que vai ser bem difícil, mesmo que se esforce, ainda não consegue imitar a natureza. A natureza é muito, 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 muito complexa. Então, a composição química de um óleo essencial de lavanda é extremamente complexo e sofisticado por causa da complexidade. Então, o óleo essencial de lavanda ele é utilizado terapeuticamente para, por exemplo, para insônia, para combater a insônia. Então, quem não consegue dormir, pode pingar uma gotinha de óleo essencial de lavanda no travesseiro e garantir ou não garanto, mas é muito provável que consiga dormir com muito mais facilidade do que não colocar, não utilizar. Até mesmo, pode ser que seja melhor do que um remédio para insônia. Aí tem que testar, né? Esses remédios são muito fortes, né? Mas pelo menos o óleo essencial de lavanda não tem efeito colateral, né? Então, é um ansiolítico e combate o estresse, a insônia também. Só que tem outras funções também. Uma das outras funções é cicatrizante. Cicatrizante da pele. Então, se você tem um corte, você pode pingar lavanda. Inclusive, pode pingar direto porque lavanda é um dos poucos óleos essenciais que pode usar diretamente na pele, tá? Mas é bom fazer um testezinho porque tem gente que é extremamente sensível. Aí, realmente, tem que tomar mais cuidado e tem que diluir no óleo vegetal. Mas, em geral, lavanda é bem tranquila para pessoas que não têm essa sensibilidade extrema na pele, tá? Então, um cortezinho, a lavanda vai cicatrizar muito mais rápido. Por quê? Porque tem uma capacidade de regeneração celular. Então, assim, é uma função completamente diferente da função ansiolítica, calmante e tudo mais, né? Então, como é que essas duas coisas podem ser combatidas ou resolvidas com um único óleo essencial? é porque a composição química é tão complexa que pode ter várias funções, tá? Pela complexidade da sua composição química, né? Então, essa parte da cicatrização é fácil de entender, né? Por exemplo, uma planta... é muito fácil de uma planta se machucar, né? Não sei se é assim que fala para as plantas, mas é muito fácil de uma lavanda ser machucada por algum animal que passa por ali, né? alguma outra planta que cai em cima dela quebra um galinho e tal. Então, essa função cicatrizante é bem compreensível, né? Que ela tenha desenvolvido. É para ela mesma se regenerar com mais facilidade, né? Isso é bem legal, né? Então, agora vamos pensar essa parte ansiolítica como é interessante pensar que a lavanda produz uma substância que seja relaxante, calmante, antidepressiva. Será que ela desenvolveu isso porque ela também sente estresse? Né? A vida na natureza talvez seja estressante, né? Então, é possível. É possível que do jeito dela ela também sinta esses estresse esse estresse e tenha produzido essa substância para se acalmar. Olha que lindo!